Eu não tenho nada, não tenho nada entender Eu tenho nada que pra que eu fara É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Valeu, poxa, batalha Eu carrego nos braços Me importa, chato, não tenho chance A maldade que o tempo me fez Eu me afastar de você Quando chega a noite E eu não consigo ouvir Meu coração acelera E eu sozinho já vi Eu mudo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos olhos que me E o telefone que eu quero estar E aí, let's go E aí, let's go No tanto que eu te vi Eu perto nunca passava E essa proximidade não dava Me pregunto que era real E no que eu inventei Te contei tantos segredos Que já não era um sóbrio Que hoje é um dia Que o mundo me defende Entre palavras grande e paz Tantas palavras de amor É só pra enxergar E o tempo nunca passou Que hoje chega a noite E eu não consigo ouvir Meu coração acelera E eu sozinho já vi Eu mudo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos olhos que me E eu não consigo ouvir